E o Tubarão, hein? Recebe hoje o CRB no Estádio do Café, a partida válida pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. O Londrina vem empolgar, porque ganhou do Brusque, tá animado, o jogo foi sexta-feira, né? E agora o Londrina tá em quinto lugar na competição. Vamos pra cima, Tubarão! É hoje no Estádio do Café contra o time Alagoano, que venceu lá em Maceió por 1x0. Ingressos à venda de forma antecipada, até meio-dia, 30 reais arquibancada e 50 a cadeira. Primeira Hora fica por aqui. Até amanhã, gente. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau!